O que é inteligência? O aluno que quer ser inteligente, que quer tirar o 10 na prova, ele pega do professor o que ele está dando e se dedica ao máximo para tirar 10 na prova. O esperto quer entender o jogo, como o jogo funciona. Foi o que você falou. Ah, eu já entendia como o jogo do marketing funcionava, então eu fui dar a consultoria. Você entende o que você tem que fazer para passar de ano e você não perde tempo focando em tirar 10 na prova porque você entendeu que para chegar onde você quer chegar, isso não é tão importante. Não estou aqui fazendo apologia ao não estude, nada disso é importante, não. Não é isso. Mas o esperto, ele quer entender como o jogo funciona para fazer o mínimo de esforço e focar realmente naquilo que vai aproximar ele do objetivo final. E às vezes o aluninho muito nerd, muito cabeça quadrada, ele quer só tirar 10 na prova por só tirar 10 na prova. Uhum. É, todo mundo, assim, só pela minha observação, né? Dados de porra nenhuma. Só vou soltar a groselha aqui. Mas todo mundo que eu reparto... Estudos mostram. Estudos mostram. Todos os caras que eu percebo que estudaram comigo que eram bem nerds, que sentavam lá na frente, seguiam regras e... Eles estão perdidaço hoje em dia. Total, cara, total. Nossa, sério? Uhum. Tchau, tchau, tchau.